Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estou trazendo mais um novo vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros E estamos com uma história nova aqui pra vocês E você aí de casa que está assistindo agora, adora as histórias da Letty Já deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho Porque hoje estou trazendo a bebê feia Argentavis Tóxica Isso mesmo, além de ser feia, ela é muito poderosa Então isso é a sua vantagem E se vocês já estão gostando aí dessa Argentavis Feia Tóxica Assista o vídeo até o final porque está muito legal Aproveita e dê uma passadinha lá no meu canal oficial, o canal da Letty E o canal do Rodrigo Resfix, pra você que ainda não conhece Vou deixar passando aí na tela Vão lá, dá uma conferida, dá uma focinha e vamos nessa Nossa, acabei de nascer, onde é que eu estou? Mas que lugar é esse? Cadê os meus pais? Cadê o ninho? Cadê o meu ninho? O que é aquilo ali correndo? Um grupo de... Dentes de sabre! E parece que estão vindo atrás de mim É, estão vindo atrás de mim Venha Ai meu Deus! Tóxico, né? Meu poder! Nossa! Eu sou tóxica! Venha, venha! Venha! Seu amigo acabou de morrer aqui Tome aqui, ó! Tome aqui, seu dente de sabre Ai, socorro! Caraca meu, ainda não sei voar Mas eu tenho que soltar os meus poderes Estou descobrindo eles agora Que susto! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu confesso que eu levei um grande susto Eu pensei que eu não tinha poder nenhum Mas parece que eu sou uma argentavis tóxica Porque eu soltei uma fumaça tóxica pelo bico Ai, eu consegui derrotar quatro! Dentes de sabre tem mais aqui na frente Ele ainda não percebeu a minha presença Não sei também se eles estão agressivos, né? Mas eu vi um monte... Eles estão agressivos! Peraí que eles estão correndo de mim Pra depois voltar pra vir me pegar Ah, vocês são burros e tolos mesmo Seus dentes de sabre Por isso que morrem fácil Nossa, Berg! Eu descobri o meu poder tóxico Que legal! Venha, seus dentes de sabre Venha enfrentar que a argentavis tóxica Venha! Mas peraí, Berg! O que será que tá acontecendo? Do nada o dente de sabre surtou ali E saiu correndo Ah, eu acho que eles estão É com medo de mim Enquanto isso Enquanto nenhuma criatura Vem me atacar igual os dentes de sabre Eu vou procurar um lugar seguro Pra poder ficar Eu preciso de um ninho Um ninho aconchegante Quentinho E que não seja de outra criatura Porque senão posso tá Me metendo em uma enrascada Olha, eles estão se juntando ali Parece que eles estão planejando algo Eu estou indo atrás deles Mas eles estão indo Hum... Estou achando que eles estão Querendo armar algo pra mim Para ser vingado dos amigos deles Que eu matei Não sei não Pode ser coisa da minha cabeça Enquanto isso Eu vou procurar um ninho aqui Vou ver se eu encontro, não é? Será que o meu poder tóxico É capaz de derrotar Hum... Tirar no sauro reg Giganotossauros Criaturas grandes Eu não sei Peraí! Tá vindo! Tá vindo! Ei, ei Venha, venha Venha Olha o que ele tá fazendo Ele tá vindo aqui atrás de mim Ah, eu tô te vendo Sai, sai! Aqui, ó Tóxico nele Isso! Consegui É, vem um outro Haha Vocês estavam planejando algo Contra mim Seus inúteis Tomem aqui, ó Não é fácil Não é fácil derrotar A argem tava estóxica Peraí Você tá vindo bem ali Atrás da pedra Correndo, ó Tem um ali Atrás da pedra Escondido Olha, eu tô vendo Sabia Caraca, venha Burro Não sabe nem planejar Uma vingança Tome aqui, ó Haha Consegui! Estou descobrindo os meus poderes E as minhas forças Então Já que eu tenho esses poderes Eu acho que não é tão ruim ser feia, né? Feia Sem pai, nem mãe Órfão Abandonada Não sei nem quem eu sou Nem de onde eu vim Mas o importante é que eu consigo me virar sozinha O importante é que eu tenho poderes Isso mesmo Agora eu queria testar esses meus poderes É... Com alguma criatura grande Será que eu consigo derrotar um Tiranossauro Rex? Não sei Alguma criatura grande É, porque de qualquer forma Pelo fato de eu ser uma bebê argentáveis Eu posso dar de cara com outras criaturas maiores do que eu Então eu tenho que saber se eu sou capaz de derrotar um Tiranossauro Rex Ou até mesmo outra criatura maior Com meu poder tóxico Opa, opa, opa Olha o que eu vejo ali na frente Ah, não acredito Gigonotossauros E ele está caminhando Parece que está... Pera aí Parece que ele está protegendo aquela carcaça ali Olha Hum, carne bem grandona Chegar me deu água na boca Meu Deus Ah, eu vou me aproximar Vou aproveitar que ele está distraído Aquele gigonotossauro Porque também eu não sei se eu sou capaz de derrotar um gigonotossauro Não é? Então Hum Epa, ele virou pra mim Ele virou pra mim Calma, calma Argentáveis Tóxica Você precisa ser muito inteligente agora Ao tentar roubar a carcaça de um gigonotossauro Meu Deus do céu Já pensou? Eu estou tentando roubar Ai, nossa, Berg Vamos Hum, o cheiro está cada vez ficando mais forte Ai, Berg Vamos, vamos, vamos Estou chegando perto E agora eu preciso dar um jeito de Devorar Essa carcaça Ai, se eu soubesse voar Se eu já soubesse voar Ia ser tudo mais fácil Será que o meu poder tóxico É capaz de intoxicar os gigonotossauros? Igual eu consegui derrotar os dentes de sabre Eu acho que é um pouco mais difícil Pelo fato dele ser muito forte e grandão Estou chegando Ele está distraído Ele está lá Hum, eu vou comer Eu vou encher minha barriguinha É muita carne É um mamute É a carcaça de um mamute É, agora eu vou Agora eu vou encher minha barriguinha E vou crescer mais rápido Hum, que delícia Eu não acredito no que eu estou vendo Então quer dizer que uma inútil filhote Argentavis Roubou a minha única carcaça do dia E logo um mamute que é difícil de eu encontrar aqui nessa floresta Ai, quem você pensa que é Suar, Argentavis inútil Eita, Berg Ai, tome aqui Ai, ai, socorro Ai, poder tóxico nele Meu Deus do céu Acabei me metendo em uma encrenca Que que é isso? Ai, não, 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 não Desculpe, gigonotossauros Não, cara Não me mata não, por favor Eu só estava com fome Ai, não Eu acho que não vai dar certo, não Eu não vou conseguir derrotar esse gigonotossauros com o meu poder Ai, caraca Ele está me encurralando aqui na parede Eu preciso matar Vai, toque com ele Isso, poder tóxico nele Vai Eu sei que eu vou conseguir Não, eu não posso morrer Não, não, não Minhas esperanças estão acabando E logo eu que estava achando que eu era super poderosa Com o meu poder tóxico Ai, tome aqui, seus gigonotossauros Ai, eu consigo Eu consigo Eu só preciso ter paciência Eu sei que eu estou ficando fraca Porque a bocanhada dele deixa a gente muito tonto É muito forte os gigonotossauros Mas eu vou conseguir Ai, calma, seu giga Calma, cara Foi mal Ai, sai fora Ele está tentando me levar para a água Não, na água, não Meu Deus do céu Espera aí Ai, ele saiu Vai, vai, vai Aqui, aqui, ó Não, 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 não Vai Vai, vai nas patas Isso, eu tenho que manter ele aqui Não, 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 não Isso, vai Eu vou conseguir Ai, fumaça tóxica Solta a fumaça tóxica Não para de soltar Ai, eu não estou tendo nem oportunidade, cara De soltar a fumaça tóxica Eu vou morrer Eu vou morrer E agora Será que vai ser o meu fim Não Ai, Berg Socorro Alguém me ajuda Eu vou morrer Ai, toma aqui, ó Tome Ai, meu ferido Ele está ficando Eu tenho que manter aqui, ó Peraí, peraí Está quase lá Ai, eu acho, né Assim eu acho Eu tenho que manter aqui Pelo fato dele ser bem grandão Eu tenho que ficar só nas patas dele Isso, se não Ai, ele vai acabar me matando Ai Ai, não Ele está ficando ferido, cara Ele está ficando ferido já Vai Eu consigo Ai, não era para eu ter parado, cara Eu vou morrer Ai, consegui Finalmente Eu consegui derrubar o gigantão giganotossauros Ai, mas eu confesso E prometo que nunca mais Eu vou tentar roubar a carcaça de um giganotossauros Eu não quero nunca mais ter que lutar contra um giga Eu não quero não Porque, meu Deus do céu Quase, quase Foi por pouco Que eu perdi a minha vida Meu Deus do céu O giganotossauros é muito forte Ai, eu acho que eu não quero dar de cara com o tiranossauro rex também, não Com certeza deve ser tão forte quanto o giga Nossa, cara Demorou demais para esse giganotossauros morrer E agora O que é que vai ser de mim? Para onde eu vou? Ai, estou muito cansada Não tenho ninguém Eu preciso chegar logo na minha fase adulta Para eu poder voar logo Ter filhotes Encontrar um parceiro Ai, está muito difícil para mim Estou muito cansada Preciso descansar Minhas energias e meus poderes foram embora praticamente Preciso retornar tudo Nossa, Berg Se vocês gostaram e querem a continuação Querem ver essa bebê feia Argentava e estóxica crescendo Tendo seus filhotes E sua família Chegando a sua fase adulta Já deixa muito like Espero que tenham gostado Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau